Salve, Rodrigo! Vamos lá, galera, vamos acompanhar agora? Vamos lá, deixa eu ligar o áudio pra vocês, ampliar aqui, vamos acompanhar, vamos que vamos. Chegou a hora do sorteio, dá aquele frio na barriga, o Bebeto aí, o Bebeto Micuinho vai fazer o sorteio aí. É isso aí, né? E deixa eu contar uma coisa pra vocês. Vai começar, galera, vai começar. Na sequência a gente vai ter o intervalo e depois saberemos os mandos de bala. Olha lá, vai ter os mandos, dá uma segurada aí. Primeiro time do sorteado. Olha lá, galera, começou. Vamos lá. Vamos que vamos. Corinthians. Ah, começou bem. Corinthians de São Paulo, o primeiro clube sorteado pelo Bebeto. Você tá rindo, né, Bebeto? Ficou tudo comigo, no confronto. Lá, galera. Bota as luzes, tá? Palmeiras agora, galera. Eu podia até contar uma coisa que eu sortei, mas eu nem vou contar, não. Palmeiras agora, hein? Palmeiras, Palmeiras. É, no sorteio não, perdão, no ensaio, né? Porque a gente fez o ensaio mais cedo aqui. Olha o que você apontou pra mim, ó. O quê? Palmeiras. Santos. Olha os clássicos saindo aí já de cara. Corinthians e Santos. No primeiro confronto, então, já está. Lembrando, ainda não sabemos o Mano de Campos. Jake Dama, galera. Jake Dama aí. Seguimos, por favor. Rapaz. Ixi, Marinho. Vai, Bebeto. Vamos lá, Bicuinho. Vamos, Bicuinho. Jogava demais, Bebeto, hein? Eita, bichinho. São Paulo. Eita, porra, mano. São Paulo. Agora, galera. Jake Dama. Jake Dama, Goiás. Jake Dama. Nossa, fala de arrenda, né? Por que você faz disso? Não é isso, meu Deus do céu. Já pensou se tem mais. Atlético Mineiro, não, velho. Flamengo, não. Nem Atlético Mineiro, nem Palmeiras. Sai, vai lá, ô. Ô, Gordinho, capricha aí, hein? Ah, vai cagar, cara. Você tá dando risada aí? Ah, meu Deus do céu, Paulo e Palmeiras. Olha. Ó, timizicado do cacete. Queríamos o quê? Que emoção nas oitavas de final da Copa. Eu podia até pedir pra vocês falarem um pouquinho a respeito, mas eu vou dar um respiro. Sigamos mais um pouquinho. Vamos só tirar mais dois confrontos e a gente bate um papo. Puta, meu pariu, mano. Ó, timizicado esse São Paulo, velho. Puta, agora...